Tudo nesse mundo pode ser visto, compreendido e explicado dentro do yin e do yang E do yin e do yang você pode colocar dentro o mundo inteiro Significa o completo Então, por exemplo, o yin é o que faz o movimento mais para dentro O yang é aquilo que faz um movimento que se abre Por exemplo, o dia tem um movimento mais para fora A noite, o preto, o yin, tem um movimento mais recolhido A mente, os aspectos mentais, tem um movimento mais recolhido E os aspectos emocionais tem um aspecto mais para fora Que eles são inseparáveis Por exemplo, nós somos yin e yang Um exemplo A parte de cima, da cintura para cima E a parte de baixo, da cintura para baixo É inseparável Você não pode misturar a sua vida profissional com a sua vida pessoal Gente, são duas coisas em yin e yang Profissional é yin e pessoal é yang É inseparável Como é que faz isso? Como é que faz? Como é que faz? Eu vou para o trabalho com a minha vida profissional e largo a minha vida pessoal Pendurada na torneirinha do banheiro? Então não vai eu como pessoa? Não existe isso! Então, essa é a primeira teoria que deve ser compreendida Eu posso dar milhões de exemplos Mas eu te dei alguns exemplos simples Para você entender a lei Eles são inseparáveis Todo o resto é teoria É ideia Na vida como ela é Eles são inseparáveis Essa é uma lei natural do yin e yang Primeira lei Segunda lei Eles são opostos Está desenhado aqui Um é branco, outro é preto Um é direita, outro é esquerda Um é parte de cima, outro é parte de baixo Um é parte de fora, outro é parte de dentro Revisando Primeira lei Inseparáveis Nunca mais você vai esquecer Segunda lei São opostos Terceira lei Um se transforma no outro A minha parte de baixo nunca vai virar a parte de cima Depende da posição De repente, a parte de baixo pode virar a parte de cima A parte de trás pode virar a parte de cima Tem muitos aspectos Um se transforma no outro Mas eu vou dar exemplos mais palpáveis O dia Vai chegar no ápice Meio dia E ele vai começar a se transformar em noite Pouco a pouco E aqui já é seis horas da tarde Que nós estamos no yin E aqui a gente está no ápice da noite Vamos dizer meia noite E aqui vai começar a ficar dia Vai se transformar em dia E aqui vai virar seis horas da manhã E vai ficar mais claro Mais claro Um se transforma no outro São três leis básicas, gente Eles são inseparáveis Opostos E um se transforma no outro Você vai ficar com calor 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 Que uma hora você não vai aguentar Você vai começar a procurar o frio 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 Para poder esfriar Você vai ficar cansado 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 Correr 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 Uma hora você não vai aguentar Eu estou cheio de energia Cheio de energia Vai passando o tempo A sua energia vai se transformar em falta de energia Um se transforma no outro A vida é movimento o tempo todo Yin e yang é movimento Um se transforma no outro É lei Não é foto O dia não vai ser dia para sempre A noite não vai ser noite para sempre Tudo é movimento Como eletrocardiograma É movimento Não vai ficar em cima o tempo todo Vai baixar Vai virar yang Vira yin Vira yang Vira yin